Música 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 mais gratíssima na técnica do conhecimento de ele é bonito como é que é? e cadê? olha só aí agora ele faz isso pra mim ó e eu vou fazer o meu freestyle, o que que é o freestyle? eu vou fazer a improvidade então e eu vou fazer o meu freestyle então olha só eu vou fazer o meu pra quem não sabe, mas a sementa é o meu nome você vem de manhã aqui na cidade sinceramente, de função, com muita felicidade organizando o evento de hip-hop mostrando que todo mundo pode perder através do toque e não fui eu despejando a cena eu sinto o pessoal envolvido, sem muito o esquema fazendo o movimento ali naquela calçada sinceramente, pessoal, pra dançar, não pega nada então, eu fico por aí, fazendo os nossos movimentos mostrando pra vocês que cada vez que tem os nossos elementos os elementos da cultura de hip-hop a gente só precisa por isso, cada vez mais forte até o instante do trabalho do estado pegar uma ideia logo, a gente só que tava no estado almoçando ali, ao meio dia, mais ou menos que a justiça que ninguém dole no sereno porque a cultura é forte e tá crescendo como vocês podem ver, dentro do nosso movimento como estamos fazendo e no palco de gente, mas é menino e também não usamos salto, porque o hip-hop sempre vai crescer porque enquanto a pessoa que nem o que já vai se envolver a gente sempre vai prevalecer que pode encorrer os três detalhes de rinco não tem, mas tem e meu Deus, onde que eu pra ler a minha voz mas é como eu disse, a minha ligação aquece a voz a nós que pensamos em transformação para a cultura de todos e para a geração e como eu disse ali, nos toca a grife não rio de quem rio já tem sempre fazendo risco porque assim que é importante o movimento a gente crescer com inteligência a cada momento é a cada momento a gente vai seguindo em frente sabe como é ter rádio? rima, rima inteligente tomando frases, rima tudo no final quem é dos hip-hop? sabe quem isso é normal? vamos, vamos, vamos ver o que? a evolução, sim! evolução de cada um dos nossos pão de um pra um, de um pra outro pensamento de cada um do crescimento é um tesouro revolucionário O menino, assim, não implica, como é preciso, eu tenho que parar no microfone, eu não sei como é preciso, preciso de cima do ritmo, porque eu amo hip hop é assim, cada vez mais piso, e eu sei, de repente, eu faço as paradas, eu vou tentar no rimato, mas como é que é, não pega nada, é assim que a cultura acontece, porque a inteligência e a unificação, prevalece, prevalece sempre, a evolução, porque como eu disse, de brancos, eu tenho um degão, de degão, só vem parar de tomar, como eu falei, eu sou lá, para acreditar, acreditar, O menino, óbvio que as coisas, às vezes, ficam até assim, óbvio, principalmente com esse tal de grave, e pelo menos o que está fazendo, as famílias têm um baque, e não podemos fazer assim, porque se a gente deixar, o nosso futuro não vai ver, sim, porque a gente não vai ter complementos de crescimento, e só coletos a cada momento, e como eu disse, antes, é tudo improviso, a gente faz assim, quando o resto é assim, enquanto o pai do Marcelino segue no microfone, e vem aqui, você toca aqui, porque ele é o homem, óbvio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.